E essa aqui eu dedico ao meu produtor, Vizinho Produções Vem com o doutor Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consoar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Aquele abraço pra ti, Nica Trios Bora, gera produções Pedo abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Você esquece alguma coisa Pra eu não te esquecer Carreta, mediação, a loja do povo Eu sei que foi o nosso fim Que já não sente mais nada por mim E também sei que você vai sair Pra beber, pra dançar com as amigas Se divertir E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora é a partir que eu surto Só te faço um pedido A cidade é pequena e cê sabe Que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Mas até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora é a partir que eu surto Só te faço um pedido A cidade é pequena A cidade é pequena e cê sabe Que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém É sério que cê quer saber Por que tô com ela e não com você Então senta aí que eu vou te dizer Cada detalhe que fez você me perder Com você fui só mais um Fazia tudo errado e achava comum Mas não quis isso pra minha vida A melhor parte foi a parte da partida Enquanto você me iludiu Ela me mostrou o que é amor Enquanto você me feriu Ela chegou do nada e me cuidou Enquanto você me fez sofrer Ela me faz sentir prazer Enquanto você me iludiu Ela me mostrou o que é amor Enquanto você me feriu Ela chegou do nada e me cuidou Enquanto você me fez sofrer Ela me faz sentir prazer Por isso ela e não você Vem com toda a sofrência Vem com toda a sofrência Cauê Lima Com você foi só mais um Fazia tudo errado e achava comum Fazia tudo errado e achava comum Mas não quis isso pra minha vida A melhor parte foi a parte da partida Enquanto você me iludiu Ela me mostrou o que é amor Enquanto você me feriu Ela chegou do nada e me cuidou Enquanto você me fez sofrer Ela me faz sentir prazer Enquanto você me iludiu Ela me mostrou o que é amor Enquanto você me feriu Ela chegou do nada e me cuidou Enquanto você me fez sofrer Ela me faz sentir prazer Por isso é ela e não você Alô, meu parceiro, estuvei som, pareidão Tamo junto, meu brother Aquele abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Cauê Lima, o doutor da sofrência Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te trai Num peito a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Pra sempre dela Pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Num peito a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Alô meu parceiro, Médio Nilson Tamo junto Ela começa, ela termina, ela não transa Ela ensina, se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não feita a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, ninguém segura Uma mulher segura, uma mulher segura Que pedra dessa meu parceiro, teuzinho Alô Christian Bell Bora, amizinho Produções, Rodrigo Produções A fábrica Apaixonar em alguém que não tem sentimento O nome diz É falta de senso E dá corda pro erro E o coração do erro Sempre fica isento Mas o problema é que eu nunca fui de ouvir conselho Se fala não fuma, eu fumo Não bebe, eu bebo Quando falam deixa ela Quem diz que eu deixo E tudo que faz mal viciar Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicial, mas não larguei ainda E tudo que faz mal viciar Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência E tudo que me prejudica Calma em Lima Alô meu parceiro, Calmiques Estúdio Vem com doutor da sofrência Mas o problema é que eu nunca fui de ouvir conselho Se fala não fuma, eu fumo Não bebe, eu bebo Quando falam deixa ela Quem diz que eu deixo E tudo que faz mal viciar Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicial, mas não larguei ainda E tudo que faz mal viciar Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência E tudo que me prejudica Vem com doutor da sofrência Calma em Lima Alô meu parceiro, Luizinho, compositor Essa é nossa, meu brother Calma em Lima Eu sei que o passado ainda tá presente em você Por isso não quer mais tentar Tá com medo de se machucar Por sequelas de um antigo amor Que o tempo ainda não curou É todo fim de relação Sempre tem dois lados O que sai ileso E o outro que sai machucado Mas esquece o que ele te fez E vem ser feliz do meu lado Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Tomando um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Coloca um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Calma em Lima Deixa eu cuidar de você, bebê Essa é pra tocar no coração E todo fim de relação Sempre tem dois lados O que sai ileso E o outro que sai machucado Mas esquece o que ele te fez E vem ser feliz do meu lado E vem ser feliz do meu lado Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Coloca um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Amar um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Simbora joinha no sax Lala o gozinho nas teclas Aqui tem sentimento Calma em Lima Fica tranquila que eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num adeço o coração pode voar E aí, você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num adeço o coração pode voar E aí, quer terminar mesmo assim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desse que implora a superar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num adeço o coração pode voar E aí, você vai ficar ou vai sair E aí, você vai ficar ou vai sair por aí E aí, você vai ficar ou vai sair por aí Eu não sou desse que implora pra voltar E aí, você vai ficar ou vai sair por aí E aí, você vai ficar ou vai sair por aí E aí, quer terminar mesmo assim Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Abraço a Mário Pãe da MP Produções Se bora que isso é Cauê Lima O doutor da sofrência Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida e tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí? Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor E se eu gostar E aí? Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Vem assim ó Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Tamo junto Quando eu nasci Os pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Peso que eu não suporte Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá do céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser a inspiração Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Quando eu nasci Os pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Fez o que eu não suporte Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá do céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser a inspiração Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Nem nos meus maiores sonhos Eu imaginei Alguém assim Eu gosto quando toque meu cabelo Por mim passaria mil anos no teu beijo É só você falar que sim É só você falar que sim E vai sempre ser Até o infinito eu e você Uma vida é pouco com você do meu lado Meu pai exato Tudo que eu procurava encontrei em você E sei que vou te amar Vou tá contigo o tempo que for Vou imaginando a gente no altar Que seja eterno enquanto dure o nosso amor O nosso amor Eu gosto quando toque meu cabelo Por mim passaria mil anos no teu beijo É só você falar que sim É só você falar que sim E vai sempre ser Até o infinito eu e você Uma vida é pouco com você do meu lado Meu pai exato Tudo que eu procurava encontrei em você E sei que vou te amar Vou tá contigo o tempo que for Tô imaginando a gente no altar Que seja eterno enquanto dure o nosso amor 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 Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh iêê oh Esse aqui é meu acerto Oh iê oh Agora acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Alô, multi-paredão, Marcos Paredão Toca o som do doutor Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, iê, oh, esse aqui é meu acerto Oh, iê, oh, agora acertei cheio Oh, iê, oh, esse aqui é meu acerto Oh, iê, oh, agora acertei cheio Oh, iê, oh, agora acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Amém